Olá, muito boa noite, meus queridos amigos. Eu sou a Sagni Lodz e estou aqui para partilhar convosco que nos dias 11 e 12 de março, sábado e domingo, estarei em Angels Rock, um sítio lindíssimo e muito especial na região de Tomar, a dar um workshop de dois dias que tem o nome de As Oito Alquimias de Reencontro com a Essência. É, na realidade, uma grande oportunidade para trabalharem interiormente e libertarem-se de mágoas e velhas feridas emocionais, expandindo a consciência de quem verdadeiramente são e abrindo caminho para a prosperidade e harmonia do vosso ser. Durante dois dias inteiros, dois dias intensíssimos, vamos tratar as emoções e sentimentos por tu, que são dois conceitos geralmente confundidos e tratados como sinónimos, mas na realidade são as cinesias diferentes. As emoções são inconscientes e os sentimentos são uma espécie de juízo sobre essas mesmas emoções. As emoções são respostas químicas e neurais baseadas nas memórias emocionais, que correspondem ao nosso corpo de dor e ou arquetípicas e aparecem quando o cérebro recebe um estímulo externo. Os sentimentos são respostas às emoções e representam como a pessoa se sente diante daquela emoção, uma vez que a emoção dá origem ao sentimento. Estes dois tipos de reação estão totalmente relacionados. Termos a consciência de como reagimos diante de cada emoção é fundamental para recuperarmos de uma reação negativa ou traumática. A palavra emoção vem do latim imóvere, que significa energia e movimento. Todas as emoções negativas existem para nos ajudar a mudar o que está em desequilíbrio em nós. Quando não trabalhamos as emoções negativas, elas acabam por provocar, por vezes, graves patologias, doenças e dores dentro de nós. As primeiras emoções e sentimentos começam a surgir desde muito cedo, desde o útero materno, não é? Todos os medos, tristezas, raivas, alegrias, culpa, amor que os pais se sentem são transferidos para o bebê. A partir dessas experiências e até aos 7 anos de idade, cada indivíduo desenvolve o seu corpo emocional. Aos 4 anos de idade existe uma relação muito direta com a mãe e aos 7 anos de idade há uma relação muito direta com o pai. Durante este período, o indivíduo que lhes lista interpreta todas as emoções e experiências de acordo com os seus sentimentos, transformando as suas interpretações em padrões emocionais, desenvolvendo comportamentos que podem refletir-se durante toda uma vida. Todas as emoções e sentimentos negativos vêm do ego e espelham o que até aí, em cada um de nós, ainda não foi trabalhado conscientemente. Neste workshop de 2 dias, vamos trabalhar as 8 alquimias. Mais concretamente, os baús, caixas, nós psíquicos, como por exemplo, da raiva, o medo, a repressão, o julgamento, a culpa, o desejo e por fim, a gratidão e o amor. Vai ser uma viagem e o convite é de dentro para fora. Só quando conhecemos, aceitamos e desmistificamos e tratamos as emoções negativas por tu, elas se pacificam e o ego rende-se à alma e o coração é o protagonista da vida. Através do método que eu aplico, que é o meditativo regressivo, curamos feridas psicoemocionais profundíssimas. Muitas delas acompanham-nos desde vidas passadas até ao momento presente e outras que são geracionais originando estados padronizados acompanhados de crenças limitadoras. Um dos maiores investimentos que podemos fazer é priorizar-nos, pacificando as nossas emoções e só assim poderemos tratar e podemos tratar a vida por tu. Sai da tua falsa zona de conforto e permite-te renascer-nos, permite-te simplesmente seres. Nos dias 11 e 12 de março, junta-te a nós neste workshop e retiro em tomar e vem conhecer-te mais e melhores. Se te inscreveres até ao dia 1 de março, inclusive, tens um desconto, um bónus de 10%. A partir do dia 2 de março, o valor do workshop será, neste caso, o valor normal. Segue no Instagram em SagniLotus e para qualquer informação podes sempre ligar o 965496950. 965496950. Já sabes, dias 11 e 12 de março estamos à tua espera. Até já e um abraço gigante, de luz para todos. Beijo! Beijo, beijo!